Outro preso, esse por tentativa de furto de cobre, viu, Diogo? Cobre? Cobre. Valdemar Barbosa da Mota, 24 anos, foi preso ontem de manhã, acusado de ter praticado o furto de canos de cobre numa empresa no Jardim Bandeirantes, Zona Oeste de Londrina. Na verdade, estava tentando furtar, né? Quando foi flagrado. O alarme da empresa disparou e não teve tempo de levar nada. Com ele, apreendido uma serra, né? Que ele utilizava para cortar os cantos. Foi autuado em flagrante por furto na forma tentada, também pelo delegado Zé. Qual é o delegado Zé? Zé Arnaldo. Zé Arnaldo. Zé Arnaldo, Perão Martins. Isso. Grande abraço para o delegado José Arnaldo, Perão Martins, toda a equipe lá da Central de Flagrantes, que estão curtindo a nossa programação, Diogo.